Estamos de volta para falar sobre o autismo. No próximo dia 30, a Liga Amazonense de Neuropediatria promove uma ação para o diagnóstico de autismo. Ao todo serão oferecidas 30 vagas para as crianças que ainda não receberam o diagnóstico e que aguardam uma vaga no sistema público de saúde. Para esclarecer um pouquinho mais sobre como vai acontecer essa ação que também está envolvendo os acadêmicos de medicina da Faculdade Newtonins, nós estamos recebendo aqui a Luciana Garcia, ela que é acadêmica e está no nono período. Seja bem-vinda no Jornal. Boa noite, Luciana. Obrigada, boa noite. Vim aqui falar sobre essa ação do dia 30 que vai ser realizada na Ípica, na Rua Fortaleza, ao lado do supermercado Roma. Lá nós vamos esperar que os pais que suspeitam ou que tenham dificuldade no diagnóstico da criança com autismo seja realizada uma triagem que vá lá com a gente para que possamos ajudar. Podem entrar em contato com os números na tela em abaixo, certo? E aí é só ir lá e a gente vai dar um auxílio e tentar ajudar um pouco mais. Os acadêmicos da Liga de Medicina da Universidade de Antolin, juntamente com o doutor Tussolini. Nós estamos recebendo também aqui no estúdio do AmazonSat, o doutor Francisco Tussolini, ele que é neuropediatra, vai nos ajudar a entender um pouquinho a respeito desse transtorno, como é que vai funcionar a ação. Na verdade, esse mês é dedicado ao autismo. Dia 2 de abril é comemorado o dia do autismo. Doutor, explica para a gente que vão ser diversas ações. Na verdade, o trabalho de vocês já começa no dia 29 com uma palestra, né? É verdade, Nath. Então, no dia 29 nós temos uma palestra na Newton News, no auditório Newton News, e é uma palestra voltada para estudantes de medicina e para profissionais da área de saúde. Lá haverá vagas para médicos, pediatras, para fonoaudiólogos, psicólogos e os acadêmicos de medicina. E essa liga que a Luciana se referiu é uma liga, pela primeira vez no Amazonas, tem uma liga de neuropediatria para estudantes de medicina que tem alguma vocação ou interesse em cuidar de crianças que têm problemas neurológicos. E, graças a Deus, nós já estamos completando um ano. Agora, em abril, completamos um ano. E como o mês de abril é o mês do autismo, nós estamos nos dedicando às crianças que têm autismo. A Luciana, então, faz parte dessa liga. Quantos alunos, mais ou menos, estão envolvidos, Luciana? Isso. Os alunos envolvidos, né, são média 20 alunos, né, que nós nos juntamos para fazer essa ação, né, em prol da sociedade. E nós dividimos em várias UBSs daqui de Manaus e sempre com o intuito de levar mais conhecimento à população. E esse ano nos dedicaremos mais e estaremos indo também às escolas públicas para fazer palestras sobre isso, sobre o autismo. Essa conscientização, né, da população, Luciana. Doutor, antes da gente falar da ação em si, o que vai acontecer no dia 30, a programação, e para mais informações, eu tenho certeza que o público de casa está querendo saber. Vamos explicar um pouquinho mais. A Luciana falou a respeito do diagnóstico, o que é difícil. Muitas mães também, os pais, é claro que não aceitam com tanta facilidade, o trabalho é intenso, tanto com a criança, tanto quanto os pais. É possível a gente diagnosticar essa criança com autismo apenas no olhar, apenas esse contato visual? Ou é preciso algo a mais? É verdade que se você desenvolve uma habilidade, você consegue ver mais coisas, mas sem dúvida é complexo. Você precisa que a família participe efetivamente do diagnóstico. Hoje nós sabemos que o diagnóstico de autismo é feito pela família. É a família, aquelas pessoas que convivem com a criança, que são capazes de dar informações ao médico, e esse médico que tem uma certa experiência, ele vai somando esses dados que a família oferece e fecha o diagnóstico de autismo. Mas é bastante difícil. Ele pode ser suspeitado já por volta do oitavo mês, um ano de idade, mas o diagnóstico nós queremos fazer perto de dois anos. Infelizmente ainda tem diagnóstico sendo feito por volta dos quatro anos, que é bastante tadio. É possível fazer esse diagnóstico ainda na vida intrauterina, doutor? Não, não é não. Ele não aparece em imagem, não tem nenhum exame que possa detectar a criança com autismo. Depois do nascimento, nos Estados Unidos, eles conseguem já por volta do terceiro mês de vida, já perceber que a criança tem algumas alterações, mas nós estamos muito distantes disso. Nós, por volta de um ano, a gente começa a perceber uma criança que não aponta com o dedo, não dá tchauzinho, se irrita, gosta de ficar isolada. Então essa criança já é uma criança que nós temos que nos preocupar mais pensando em autismo. É, ela tem alterações nessa questão da linguagem, da interação com a sociedade, interação é muito difícil com outros colegas, outras crianças, até mesmo com os pais, né doutor? É verdade, você tem certa razão, Nádia, porque as alterações que essa criança apresenta são de várias ordens. É uma criança que pode não estar falando, é uma criança que pode ter estereotipias, balançar os braços, é uma criança que gosta de ficar deitada no chão, gosta de rodinha, gosta de fazer filo de banquedos, gosta de cheirar ou lamber. Então, são várias coisas que os pais têm que observar e levar até o médico. E você disse uma coisa no início, muito importante, os pais, às vezes, têm um certo medo de fazer o diagnóstico. E aqui eu queria dizer a você e todos os seus ouvintes que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, essa criança ganha mais. Então os pais não podem ter medo, eles têm que abrir o coração e ir atrás do cérebro, o cérebro que vai levar aos cuidados dessa criança. O coração tem uma tendência a neutralizar ou retardar, e o cérebro tem uma tendência em ajudar. Então os pais devem ouvir o seu cérebro e não ouvir o seu coração. Doutor, muitas pessoas falam a respeito do autismo, trazendo um pouco para a editariedade, questão genética, metabolismo e outras causas. Muito discutido no meio médico e no meio da população e através dos veículos de comunicação. Existe uma causa em si para o autismo? Ou isso ainda não foi detectado, não foi apresentado por pesquisadores? De novo, você passou por todos os possíveis causas, pode ser genético, mas tem genético, está ligado a sofrimento dessa criança ou no útero ou logo na hora que nasceu, está ligado a prematuridade e está ligado à idade dos pais. Então são vários fatores que você vai descobrindo aos poucos no qual que a criança se enquadra. Então a idade dos pais, uma criança que sofreu intraútero ou na hora de nascimento, uma criança que nasceu prematura com menos de 2,5 kg e foi para a UTI neonatal, todas essas crianças elas podem desenvolver o autismo. Então não tem uma situação básica, mas claro que as famílias que já têm uma criança com autismo, existe uma possibilidade maior para que possa ter uma nova criança na família com autismo. Pegando esse gancho seu, doutor, é possível prevenir para que esse segundo filho não tenha autismo? Não, não tem como prevenir. O que existe é uma regra, por exemplo, se uma mãe que já teve um filho com autismo, ela tem 2% de chance de ter um segundo filho com autismo e 98% de ter um filho saudável. Então veja que a situação que ela corre é de 2%, mas tem 98% a favor dela. Inclusive eu tenho orientado alguns pais que tem o primeiro filho com um autismo que arrisca o segundo filho. Às vezes são casais bem estruturados e podem ter um segundo filho e tem uma chance enorme de ter uma criança saudável. E essa criança saudável pode ajudar a criança que tem autismo por longos anos. Fiquei curiosa em saber da Luciana e de todos os acadêmicos que fazem parte dessa liga, por que vocês escolheram a neuropediatria e o autismo para fazer esse trabalho tão bonito e estarem divididos pela cidade de Manaus? Então, é um tema que ainda está muito escasso na região, ainda está muito escasso na cidade de Manaus. Então, nós buscamos por esse tema porque é de difícil diagnóstico, muitas mães e pais não têm acesso, é muito difícil marcar uma consulta com o doutor. Então, a gente busca sempre tentar ajudar a população. Então, escolhemos um tema que nos agradava e que pudesse também ajudar a população. Muito bonito isso, né doutor? Principalmente quando a gente não tem essa relação próxima com um familiar autista. Agora, trazendo um pouquinho mais a respeito do assunto, existem vários graus de autismo, né doutor? A gente percebe que tem aquela criança, eu já vi em alguns casos, inclusive em vários programas, que a gente consegue ter uma relação com ela, que ela fica um pouco receosa em se aproximar, mas a partir do momento que sente o seu cheiro, lhe abraça, você dá aquele primeiro sorriso, um oi, ela já consegue se aproximar, né? Verdade. Hoje a sociedade de pediatria brasileira, a partir de 2013, ela estabeleceu que se pode ter autismo nível 1, nível 2 e nível 3. Então, esse nível 3 seria uma criança que não fala, né, é a chamada não verbal, e uma criança tem várias estereotipias, às vezes uma irritabilidade até maior. O nível 2 fala algumas coisas ou quase nada e tem uma irritabilidade não tão grande. E o nível 1 é aquela criança que você acabou de dizer, que é uma criança sociável, mas é uma criança que vive no mundo dela. Você, às vezes, não interage tão bem com essa criança. E é preciso que você entenda direito que essa criança pode ter um aproveitamento muito bom dentro de casa e muito bom na escola, e levar uma vida muito próxima da independência. Então, é isso que é importante que as famílias tenham na cabeça, que ela pode ter uma criança que pode chegar à independência. Então, ela tem que ajudar e não ficar retardando o diagnóstico. Falando um pouco sobre essa independência, doutor, já puxando o gancho para a escola, é indicado que esse paciente, essa criança com autismo, tenha essa relação com as outras crianças ditas normais perante a sociedade ou que ela fique isolada em uma escola com crianças autistas. Eu acho que a gente tem que tratar as duas coisas. É possível que essa criança que tem autismo, você leve ela para a escola e ela consiga se interar com as demais crianças. Mas você pode ter uma criança com autismo que não consegue se interar de uma forma adequada. Então, você tem que trabalhar qual o tipo de criança. Existe uma regra seguinte, cada criança tem uma forma de viver. E você precisa descobrir qual é a melhor forma para você poder ajudar essa criança. Eu, particularmente, sou favorável que as crianças sejam incluídas nas escolas normais. E, eventualmente, aquelas crianças que têm um comprometimento muito maior, aquelas possam ir para uma escola especial. Mas eu queria aqui, mais uma vez, valorizar esse grupo da Newton Lins, que participa da Liga de Neuropediatria, porque são pioneiros. Já vamos completar um ano nesse mês de abril. E são acadêmicos de medicina que, além de trabalhar comigo todos os dias no ambulatório, são acadêmicos que vão levar para o resto da vida. E tomara que, no meio desses 20, alguns façam neuropediatria. Manaus precisa de muitos neuropediatras e, talvez, a Luciana, eu espero, a Daniele também sejam uma outra. E tantos outros acadêmicos que já começam a demonstrar que querem ser neuropediatras. Doutor, para a gente encerrar esse bloco, fala um pouquinho para a gente dessa ação que vai acontecer dia 30. A partir de que horário é necessário levar alguma documentação? Essa criança precisa ter o diagnóstico, ela não precisa ter o diagnóstico para ir. O que vai acontecer lá, exatamente? Então, o que a Liga fez? A Liga, além de ter esse evento no dia 29, que é um evento mais para profissionais e para pais também. Quem for pai que quiser ir na palestra dia 29, pode ir. É cotesia, vai lá, se apresenta, diz que é pai, não paga nada. E, agora, no dia 30, é um evento que nós queríamos que os pais que fossem lá, são aqueles pais que têm uma dúvida se o filho tem autismo ou não. Então, esses iriam levar. E, como a Luciana falou, essa fila para a primeira consulta é um pouco demorada em Manaus. Então, seria uma oportunidade para aquele pai que tem dúvida e não consegue agendar uma consulta com neuropediatra, ele leva lá no dia 30 e nós vamos conversar com essas crianças, vamos conversar com a família e dar um melhor encaminhamento até para nós mesmos atendermos na unidade da prefeitura, que, graças a Deus, a prefeitura nos ajuda com isso. Tem uma unidade chamada Policlínica Contiteles no bairro São José 2, que nós temos acesso e conseguir até acompanhar essas crianças pela Policlínica. Luciana, qual o horário de atendimento? É a partir das 8h30 da manhã, na Rua Fortaleza, na Ípica, Nissim, ao lado do supermercado Ruma. Então, muito obrigada, Luciana, pela sua participação aqui no Jornal da Amazônia.